Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, saiu mais uma atualização aqui do WhatsApp 100% imune a qualquer trave Então já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal Porque assim que sair uma outra atualização do WhatsApp eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Este WhatsApp imune aqui tá bem top e tá imune a todas as travas Inclusive a nova trava que foi lançada agora, tá? Ele é totalmente imune mesmo Assista ao vídeo até o final pra que você possa saber como configurar aqui este WhatsApp, tá? Bom pessoal, a gente baixa ele aí, o link vai estar na descrição pra vocês Pra ativar aqui algumas coisas que precisa, você clica em funções extras e aqui vocês fecham Aqui pessoal, vocês vão marcar aqui algumas coisas Como esta primeira que é o idlaster send, tá? E de saber for a web, você marca também esta opção Tá? E também blue ticket on reply Vocês ignorem e anti-revoque, deixe marcada E não receber mensagens, você deixa marcada pra você não receber mensagem E fica aí totalmente imortal Anular travas de contato, marca, o que é importante Muitas pessoas estavam com dificuldades aí, né? Querendo um WhatsApp que seja em português Este WhatsApp aqui é em português WhatsApp imune em português Aqui não receber travas de contato, a gente marca E tirar peso das travas, a gente deixa marcado Rajar mais de 60 vezes, a gente marca E anular travas de localização, a gente deixa marcada Aqui em UID Status View, a gente marca Porque é bem legal, quem usa este WhatsApp pra conversar com os amigos, deixe marcado Tá? UID Blue Stickers, você marca Aqui, só pessoal, você marca apenas isso Marcando estas configurações Fique tranquilo que você vai estar aí totalmente imortal Você vai ser praticamente o imortal aí Ninguém vai conseguir te travar, velho Mas é isso família, eu vou ficando por aqui Se você gostou deste vídeo, deixa o like E inscreva-se no canal pra vocês não perder nenhum vídeo Até mais E inscreva-se no canal